O que é que determina a vida eterna? O que é que determina a vida eterna? As escrituras o que é que dizem para obter a vida eterna? O que vencer é aquele que preservar até o fim. Em Apocalipse 3.15 disse, o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu pai e diante dos seus anjos. Então o que vencer o que é? Tem que vencer o mundo. A tentação. Nós como profetas, o profeta João Batista, teve que vencer a carne, os desejos da carne. E hoje, muitas vezes, muitas pessoas acreditam que estão salvas porque apenas aceitaram uma ideia de crer nas escrituras sagradas. Jesus disse que isso não chega. Não chega. Está em São João 5, esse texto que Jesus disse que não tende salvação por apenas acreditar nas escrituras. Vamos ler esse texto novamente. De certeza que o conhece. E aplica-o de uma forma que não está aqui exagerada nas escrituras. Porque disse Jesus, em São João 5.39, examinais as escrituras, ouça bem, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. O que ele está a dizer? Vós pensais ter nelas a vida eterna. Mas não. Mas não. A vida eterna não é conhecer as escrituras. Porque o próprio demónio conhece as escrituras. Milhões de pessoas conhecem as escrituras. Só que não passa de conhecimento. Eu ter conhecimento que existe céu, não quer dizer que eu vá para o céu. Eu ter conhecimento que existe Jesus, não me dá direito a ser salvo. Não. São elas que testificam de mim. O que é que Jesus queria dizer? São elas que de mim testificam. Quer dizer, algo mais do que, são as escrituras que me revelam. Vamos pensar um bocadinho do que o Novo Testamento diz acerca disso. Olha, em Efésios 5. Ou em Efésios... 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 Isto não vem de vós. É um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se mudie. Mas agora, atenção ao que diz o seguinte do texto. Porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo, para... Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andassem, andessem-nos nela, andessem-nos, andar nelas, nas obras de Deus. Não é as obras de ser Adventista certo no dia, de guardar o sábado, de ser postariano, de ter um bom comportamento. São as obras, têm que ser as obras de Deus. Por sermos justificados pela fé, não quer dizer que estamos salvos. Nós estamos salvos quando fazemos as obras de Deus. Para que ninguém se mudie. Dois homens subiram ao tempo, em Lucas 18, a orar, um fariseu e outro publicado. O fariseu, estando em pé, orando, consigo mesmo, dizia desta maneira. Oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais, homens, roubadores, injustos e adultos, nem ainda como este publicano. Estava-se a comparar. Então, ou ou semelhante. Jujugo duas vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto sou. Portanto, ele era um Adventista sétimo dia, alta classe. O publicano, porém, estando em pé, olhando de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Mas batia no peito, dizendo, Oh Deus, oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este deixeu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Portanto, aquilo que busca a Deus, Que o Senhor tem misericórdia de mim, faz em mim a obra. Então Deus opera em nós o querer, o querer e o efetuar. Não é só o querer. Muitas pessoas ficam só pelo credo. Eu creio, eu creio. Eu creio na salvação. Eu creio nas Escrituras. Mas não chega. É querer e efetuar. Como é que Hebreus vê a mesma perspetiva da salvação, da justificação pela fé? Vamos a Hebreus 11. Vamos a um texto que nós conhecemos. Você deve conhecer. Mas também lhe acho que digo lá, nesse texto. Hebreus 11. Cá está. 11, 7. Diz assim, pela fé. Então, pela fé, quer dizer que estava justo. Era um homem justo. O homem que vivia pela fé, não é? O justo vivia pela fé. E aqui, Noé, também vivia pela fé. E então, ele, divinamente avisado, Deus falou com ele, das coisas que ainda não se viam, que era o dilúvio, que vinha, temeu. E para a sua salvação, reparem, para a sua salvação da sua família, o que é que ele fez? Pela fé. Viveu pela fé. E agora fez uma coisa que se chama salvação. O que é que ele fez? Preparou a arca, pela qual condenou o mundo. E então foi feito e herdeiro, herdeiro da justiça. É muito interessante, porque a última parte ainda diz mais. Herdeiro da justiça, feito e herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Ou seja, ele foi justificado. Ele não só foi salvo, mas foi apontado como digno de ser portador da herança, que é a salvação em Cristo Jesus. O que é que ele fez? Fez as obras do Espírito Santo. Ele foi operado, a operação do Espírito Santo, Deus operou nele o querer e o efetuar. Então, essa obra não é o ser humano que eu faço. É Cristo que opera. É o Espírito Santo que opera nele. Ainda temos mais dois textos e agora vamos ver porque é que o povo de Israel falhou. Vamos ao capítulo 19 de Êxido. Ao terceiro dia, ao terceiro mês, perdão, da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto de Sinai. Lá no deserto de Sinai. Tendo partido de Rafidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto de Israel, pois ali acampou-se de fronte do monte. E subiu Moisés a Deus e o Senhor os chamou do monte, dizendo, Assim falarás à casa de Israel. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Quer dizer, Deus salvou-os. O que é que eles fizeram? Nada. Deus livrou-os dos egípcios. Agora, pois, se diligentemente reparem, ouvir-vos a minha voz e guardares o meu concerto, que é os 10 mandamentos, o concerto deles é os 10 mandamentos, então sereis a minha propriedade ou herança, peculiar de entre todos os pobres, porque toda a terra é a minha. E vós me sereis honrentes a ser o tal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Agora reparem o que é que vai acontecer a seguir. Este é o contexto. E veio Moisés e chamou os anciões do povo e expôs dentro deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma sová, a voz, e disseram Tudo, tudo o que o Senhor disse, faremos. Eles pecaram. Faremos. Nós não faremos nenhuma obra. Nossa, não é nós. Quando nós dizemos faremos, estamos a pecar. É o que diz aqui. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Porquê que Deus disse, ouvireis as minhas palavras? As palavras têm poder de Deus. Deus disse, haja luz. E a luz, essa é a palavra que tem poder. Deus nos mandamentos, quando ele conserte, são dez palavras. São dez mandamentos com promessa. E relatou Moisés ao Senhor. Fez um balado. Olha o que é que eles disseram. Disseram que faremos. E disse o Senhor Moisés. Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo. E para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo, do seu povo, do seu povo ao Senhor. Então mudam completamente aqui. Disse também o Senhor Moisés. Vai ao povo e santificam-lhes hoje, amanhã, e lavem eles os seus vestidos. A seguir, eles pecaram. Vamos aqui visitas a chegar. Uns jovens, vou ter que parar o vídeo. Até já.